Olha a gente que lindo Tinha anos que não tava dando limão E a gente podamos Lá em cima dos lados Nas laterais também E agora tá dando os limãozinhos Beleza Olha o tanto Quando eu dei a primeira poda Não deu muito Ou seja, deu uns 3, 4 Mas agora eu dei a outra poda E agora tá bastante Bastante Eu vou cortar da próxima vez Capaz de encher o pé de limão E olha só também Hoje é dia de fruta Bonito, né? Bananas Dessa vez eu poucas Então agora é a época das goiabas Estão aí Olha só Que delícia Em breve eu vou Colher Olha só que lindas pitinhas Olha, tem um monte No ano passado Deu um monte Esse pé Que a gente custamos a comer E olha só, gente Olha só quem tá lá em cima Imagina se cutucar Esse cacho de marimbondo Coisa de louco Vai se inscrevendo ainda Deixa seu like Compartilha Ative o sininho E olha Mais pra frente Mangas pra lá Olha o que eu tenho pra hoje E essas maravilhas Mangas E tem Esses malões Que vocês viram Que é lá do pé Olha que maravilha, gente Mas eu não vou fazer salada de fruta não Hoje vai ser só manga Bananinhas Hoje minha casa tá frutífera Um monte Um monte Vou fazer uma salada Uma salada assim Não é salada Vou picar todas Um sal, uma pimentinha do reino Vou fazer um prato de manga Ai eu não resisto É uma das frutas preferidas minhas Ah, tem uma coisa Pra quem gosta de jaca Eu não sou muito ligada com jaca Mas eu sou apaixonada pelo pé E se vocês Já viram o pé de jaca Com certeza já se admiraram E olha Eu vi esse pé de jaca Nossa Mas carregadinho de jaca Olha o vídeo Olha gente Que lindo Estou na rua Estou na rua Estou na rua E olha o que eu acabei de ver Difícil achar na cidade isso Olha, olha Que carregado Olha lá Que tanto Ai meu Deus Nossa Luiz Que bonitas Não tô de ficar aqui vendo Enquanto vocês viram aí Eu já descasquei Aí eu vou jogar o sal por cima Depois o restante eu como A maioria tá verde Aí eu procurei a pimenta do reino Eu não achei Mas não tem problema não Ai ainda tem até o final do ano Enfilar Aí eu coloco a pimenta do reino É gostoso É diferente E olhem só que delícia Então se inscreva-se no canal Deixe seu like Compartilhe E até a próxima